Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia e sete, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é quinta-feira, hoje é dia vinte do mês de julho, é o ano de dois mil e dezessete que vai seguindo, uma excelente tarde pra todo mundo, estamos chegando com o Rádio Comunidade, eu agradeço a você que tá aí com o radinho ligado, pessoal do cinco meia zero, pra nós é um prazer podermos ter você aí em sintonia conosco, uma ótima tarde, um abraço ainda pra todos que nos acompanham em áudio e vídeo, através do difusoranews.com.br, grande abraço pra todos, pessoal que tá no Facebook da Difusora cinco meia zero, grande abraço também, pessoal nos acompanhando em áudio e vídeo também. Meio dia e sete, hoje nós vamos falar de servir, vamos falar de Lions Clube de Patrocínio, um dos clubes tradicionais aqui de patrocínio, eu recebo com muito prazer pra falar sobre o Lions, a presidente do clube, Eloísa Helena Rocha, tá conosco aqui, é o presidente, muito obrigado por ter aceito o convite e vir aqui falar um pouquinho das ações, enfim, do trabalho que o clube desenvolve há mais de quarenta anos em patrocínio, boa tarde, é um prazer pra nós. Boa tarde, Zé Antônio, o prazer é todo meu de ter convidada para vir aqui hoje falar um pouquinho do nosso clube, o Lions Clube de Patrocínio, boa tarde a todos. Tá certo, bom, e a Eloísa Rocha, ela esteve na gestão de dois mil e dezesseis a dois mil e dezessete, gestão que tá se findando, né? Verdade. Mas automaticamente a gente aproveita pra fazer um balanço antes de falarmos do que está por vir. Ó, presidente, esse ano que a senhora esteve à frente do Lions, eu sei que a senhora não chegou agora no Lions, né? Já tem um bom tempo. Então a senhora conhece muito bem a cidade e dentro do lema do Lions que é de servir, como que a senhora avalia a gestão? Tá se encerrando. Verdade, José Antônio, o Lions Clube de Patrocínio inicialmente eu queria frisar que é um clube que está atuando aqui na nossa comunidade há quarenta anos. Então é um clube que tem toda a sua história, toda a sua trajetória de atuar na comunidade. E nós estamos então hoje encerrando, né? As atividades de dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete e estamos assim com um saldo positivo de todas as nossas ações que nós fizemos no ano passado. O nosso clube conta hoje com vinte casais atuantes e a gente fez o ano passado várias atividades dentre elas que eu poderia citar para vocês aqui. A gente está sempre ajudando no lanche da PAI, no mês de agosto, ano passado, nós ajudamos no lanche da PAI. Fizemos também um lanche para as crianças lá no Centro de Educação Infantil, Leonor de Castro Magalhães, uma tarde muito agradável para as crianças, pelo dia das crianças e a gente também, nós fizemos ano passado a reinauguração da galeria dos ex-presidentes lá do Lais e demos o nome do nosso querido companheiro, Leão José Afonso Amorim e também a gente não deixou de continuar, dar continuidade já há 14 anos, a nossa caravana do Papai Noel, que é o Natal Solidário que a gente vai percorrendo em todos os bairros da cidade, levando alegria a criançada, distribuindo bolas, ano passado foi distribuído cinco mil bolas nessa caravana do Papai Noel, que a criançada fica louca esperando a gente todo ano no mês de dezembro, para a gente poder entregar para ele essa essa lembrança e participar com eles desse Natal Solidário. E para muita gente é uma lembrança única, é aquela que ele vai ter. É verdade, a criançada fica louca quando a gente chega com a com aquela caravana e eles vêm com um sorriso no rosto e a gente fica mais feliz ainda de poder dar aquela simples lembrança para aquela criança que é uma bola que para ela é um presente de Natal e a gente fica muito feliz. O Lais procura atender aos pedidos também de várias associações da cidade e a gente faz o que a gente pode. E a gente também, o ano passado, a gente realizou um bingo com a participação da Casa de Apoio e a gente fez também um projeto muito importante, Zé Antônio, que era o nosso sonho do Lais Clube de Patrocínio, era montar um banco de cadeira de rodas. E então a gente concretizou esse sonho esse ano com o resultado, com a ajuda da sociedade patrocinense, que prontamente nos ajudou, que a gente montou esse banco de cadeira de rodas, a gente criou vários equipamentos ortopédicos, no qual estão disponíveis lá na sede do Lais Clube de Patrocínio. Foi um sonho realizado e a gente vai dar continuidade a esse projeto do banco de cadeira de rodas. E é uma procura, uma demanda muito grande hoje aqui junto à comunidade patrocinense. É verdade, a gente já tem emprestado bastante cadeira de roda, cadeira de banho, andador, muleta, tem tido muita procura e a gente está lá prontamente para poder emprestar aquela pessoa que dela necessitar. Se por ventura, quem está nos ouvindo agora e necessitar, como funciona o procedimento? Tem alguém que tem uma ligação com o Lions? Tem, nós temos um coordenador dessa campanha, que é o Fernando Ferreira, que é o nosso companheiro lá do Lions. Você liga no telefone dele, que é 38318456 e ele prontamente irá com você até o clube, você apenas vai preencher uma folha lá de empréstimo, um cadastro, você vai assinar e você leva sua cadeira de banho, sua cadeira de roda ou sua andadora, sua muleta, emprestada pelo Lions, pelo tempo que você necessitar. Liga então para o coordenador, que é o Fernando Ferreira, no 38318456. E tem um custo isso para quem está fazendo empréstimo? Não, não tem custo nenhum, apenas é esse cadastro que você vai assinar. Bom, isso dentro também daquelas ações do Lions, né? Que é obviamente contribuir com a comunidade onde está inserido os eventos que vocês fazem e tal. Muita gente fica assim, ah, mas o Lions está fazendo um evento de novo, é justamente para ações como esta, né, presidente? Justamente, as nossas ações todas têm um direcionamento para a comunidade, a gente sempre presta um serviço pensando no que que a gente pode, naquele resultado positivo, a gente ajudar em alguma entidade que esteja precisando. Bom, ainda em dois mil e dezesseis, ô presidente, há alguma obra a mais que a senhora tenha realizado na gestão da senhora, que a senhora queira evidenciar? Porque eu já tenho alguns questionamentos já agora de dois mil e sociais. É verdade. O ano passado, nós fizemos também uma entrega de lembranças para as creches de patrocínio. A gente entregou lanches também e vários brinquedos. E o ano passado, nós entregamos, esse ano, nós entregamos no mês de, na Páscoa desse ano, nós entregamos, levamos para, ainda na gestão dois mil e dezesseis, dois mil e dezesseis, nós levamos um chocolate para cada criança lá no centro de educação infantil, recanto feliz. Foi uma tarde muito agradável, na casa as crianças receberam uma, um coelhinho da Páscoa e um chocolate e todos ficaram muito felizes. Então, essa também foi uma das ações do Lions Club de patrocínio. Muita gente pode pensar assim, ah, é uma ação muito pequena e tal, mas para aquela criança que recebe, é algo marcante. Nossa, eles ficam muito felizes de receber um simples chocolate ou uma caretinha do coelhinho da Páscoa, para eles não tem coisa melhor. E o tanto que eles são agradáveis, eles cantam para a gente, eles são felizes demais. Então, a gente, isso para nós não tem preço, é muito gratificante. Ah, certo. Agora, presidente, em dois mil e dezessete, sei que muitas coisas já foram feitas, muitas coisas ainda serão, até porque nós estamos tão somente no meio do ano, né? Mas dentre as ações deste ano de dois mil e dezessete, vamos citar aqui a melhoria nos símbolos do Lions aqui no município de patrocínio. É verdade, essa foi uma determinação do Lions Clube Internacional, porque esse ano, Zé Antônio, o Lions Clube Internacional completou cem anos de fundação em todo o mundo. E nós, de patrocínio, fizemos uma sessão solene de um projeto de lei aprovado pelo presidente da Câmara, o vereador Tiago Balagoli, e aprovado por todos os outros vereadores. Nós ganhamos uma sessão solene na Câmara Municipal, apresentando, então, os cem anos do Lions Clube Internacional. E, para isso, nós trouxemos o nosso governador do Distrito LB3, que é o companheiro Jorge Matos, ele esteve presente com a sua domadora Oneida, aqui, durante a tarde, no qual nós fizemos a nossa reinauguração de todos os três obeliscos que estão nas entradas das cidades. Ficou muito bonito o obelisco, inclusive, com o símbolo do centenário. Aí, é, é, isso foi a tarde do dia sete de junho e, à noite, nós fizemos, então, nós tivemos, então, a apresentação na Câmara da sessão solene em comemoração centenário do Lions, porque no dia sete de junho foi o dia que o Lions inteirou fez os cem anos de fundação em todo o mundo. E, nessa mesma sessão solene, a gente também fez o lançamento do selo comemorativo dos cem anos do Lions Internacional. Aliás, diga-se de passagem, ficou muito bonito. Eu até tive a oportunidade de receber aqui, das mãos da presidente, né, um selo, até brincava com ela que, daqui a pouco, é uma obra de arte para os colecionadores, né, obviamente, e a senhora já me dizia que a turma já está mantendo contratos, né? É verdade, alguns colecionadores já entraram em contrato comigo e eu já passei a eles o selo comemorativo para eles poderem colocar na sua coleção. Bom, e é algo que o mundo inteiro acaba tendo acesso, né, porque a partir do momento que você manda alguma encomenda aqui de patrocínio para qualquer rincão desse mundão de, meu Deus, as pessoas têm acesso ali às informações do Lions. É verdade. Muitos clubes da região também fizeram esse lançamento e cada um deles usou aí o seu símbolo de Lions, do jeito que quiser, colocou o nosso fundador, é, pode colocar também e então assim, ficou muito bonito o nosso selo, nós ficamos muito felizes com toda essa sessão solene na câmera. Onde há uma necessidade, há um leão. Esse é o slogan do Lions Internacional que lançou hoje em comemoração aos cem anos de fundação. Onde há uma necessidade, há um leão. Bom, é, dinamismo e entusiasmo, esse é o slogan, é o tema da gestão da senhora que tá se encerrando. Por que que a senhora escolheu esse lema? Esse lema vem acompanhando a nossa diretoria desde o ano passado, porque eu acho que tudo que se faz com dinamismo e entusiasmo, tudo flui. Então, não adianta você elaborar uma campanha, fazer um esboço de uma campanha, se você não tiver entusiasmo, né, então não adianta. Então, nós vamos continuar esse ano, com esse, com esse mesmo slogan, dinamismo e entusiasmo, que vai acompanhar a gente nessa gestão dois mil e dezessete, dois mil e dezoito. Certo. Dois mil e dezessete também é outro marco pra vocês, porque nós vamos ter pela primeira vez a celebração do dia municipal do leonismo. O dia municipal do leonismo foi aprovado pela câmara, nós vamos ter então toda uma solenidade no dia oito de outubro, estamos programando o que é que vai ser feito e a gente tá muito feliz de poder participar a toda a população patrocinense o dia do leonismo, então vai ser dia oito de outubro. Ou seja, não é um feriado, mas é uma data a se celebrar. É uma data a se celebrar, é verdade. E já tem ações sendo preparadas? Nós estamos organizando uma ação lá, juntamente com o pessoal da prefeitura, vamos levar tudo ainda, vamos fazer um convite pra vocês, pra toda a população estar presente lá no dia do leonismo. Tá sendo planejado, então. Tá sendo planejado. Agora, partindo pra uma outra área, dois mil e dezessete também, a senhora foi reeleita, né? Ou seja, na noite de hoje, a senhora será reconduzida a missão de eh dinamismo e entusiasmo, obviamente, dar sequência aos trabalhos na gestão dois mil e dezessete, dois mil e dezoito. Como é que a senhora viu o nome da senhora sendo colocado na apreciação dos membros e aceito pra seguir com a gestão? Então, José Antônio, a gente fica muito feliz em que os os nossos companheiros do Lions, eh, colocou de novo o nosso nome e apreciação e ele foi aceito para mais um ano a gente conduzir os trabalhos do Lions Clube de Patrocínio. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito do movimento, eu estou no clube há vinte e cinco anos e tudo que eu posso fazer para melhorar eh eh o clube, para atuar na na sociedade como uma pessoa que está trabalhando para um clube de serviço, para ajudar a comunidade. Então, a minha diretoria, eu fiz o convite para todos de novo serem reimpostados, todos aceitaram, eu fiquei muito feliz de a gente dar continuidade, né? Com essa mesma equipe, com essa mesma turma e hoje vamos estar então sendo reimpostados logo mais à noite, às dezenove e trinta, lá na sede do Lions Clube e a gente está muito feliz de poder então dar continuidade a esse ano leonístico que se inicia e a gente vai até o ano que vem com a graça de Deus. E não é uma missão fácil, né, presidente? É, não é uma missão fácil, mas ela é feita com dinamismo, entusiasmo e com todos os companheiros me ajudando, eu acho que a gente é gratificante. Porque se a gente observar o Lions, ele está inserido em toda a comunidade, em todo cantinho, por mais simples e simbólico que seja, há uma ação de vocês. É verdade, nem que seja por uma simples coisa, uma simples ação, o Lions ele aparece como clube de serviço que está sempre atuante e a gente fica feliz em saber assim, ah, o Lions está ajudando, o Lions pode ajudar e vem a gente, a gente pode fazer e a gente sempre serve com o maior amor, com o maior carinho sempre prestando aquele aquele favor e aquela, né, ajudando a comunidade. Bom, eu poderia perguntar qual que seria a principal meta da gestão, mas eu sei que a senhora ainda não se reuniu com o pessoal, isso vai estar ocorrendo agora nos próximos dias, para estar detalhando. Eu vou então inverter a pergunta, tem algo que a senhora queria ter feito nessa gestão que está se encerrando e que não foi possível e que a senhora vai levar para essa nova gestão? Olha, Zé Antônio, a gente tem a gente tem vários sonhos, né, e a gente então reúne com a turma nossa lá e a gente quer sempre fazer o melhor. Então assim, dentro das nossas ações que nós fizemos no ano passado, se a gente conseguir realizar de novo as mesmas ações, a gente fazendo então aceitar o convite daquelas pessoas que chegam até a gente e pedem alguma coisa e a gente possa realizar, eu acho que já fica bom demais. Se a gente conseguir realizar tudo que a gente fez no ano passado de novo e acrescentar mais alguma coisa, eu acho que a gente fica bem feliz. Bom, e na noite de hoje não é só a posse da senhora e dos membros da diretoria, a posse também de novos membros, tem gente nova vindo? Tem gente nova vindo, é isso aí, nós vamos hoje apresentar à Sociedade Patrocinense novas pessoas que vão entrar no quadro social do clube. Essas pessoas então, elas estão entrando para o clube porque elas aceitaram o convite de estarem participando conosco desse clube de serviço que serve a comunidade. Então hoje à noite eles estarão com suas, com seus familiares, com seus entes queridos lá que nós vamos apresentar-os à sociedade. Logo mais, lá na sede do Lions, então, novos associados para o quadro social do Lions Clube de Patrocínio. Como é que a senhora vê esse momento? Tem, volta e meia, a gente tá vendo, tem gente nova chegando lá no Lions e se a gente pegar nível Brasil, a gente não tem visto isso assim com um cotidiano muito tranquilo. A gente percebe então, pode-se assim dizer, que há um aceite maior da comunidade ao serviço de vocês? É verdade, Zé Antônio, porque eu acho o seguinte, nesse mundo corrido de hoje, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho tempo de reunião, eu não tenho tempo. Então, quando você encontra pessoas que aceitam o seu convite para estar participando de um clube de serviço que reúne todas as quintas-feiras para resolver o que nós podemos fazer de ação concreta, você fica muito feliz. Então, essas pessoas, elas são bem-vindas, elas vão ser bem-vindas no nosso clube e eu tenho certeza que elas vão dar o melhor de si para poder agregar a todas as nossas ações conosco, na melhor forma possível de ajudar as pessoas mais carentes. Tá certo, e lá o casal participa? O casal participa, verdade. Então, todos lá estão aguardando hoje logo mais para poder prestar esse serviço à comunidade, né? Eles vão pertencer ao quadro social do Lions Club. E a gente fica muito feliz com isso. E a comunidade jovem, juvenil, participa também do Lions? É, o, o, nós temos, nós temos, Antônio, é, dois, dois clubes de jovens no nosso clube, que é o Lions Club, doutor, Léo Clube, doutor Brandão, que o, que tomou posse esses dias, o Marcos Vinícius Santos, que é o, que, que tem o apelido de garra, né? Que é, que é, inclusive, hoje é aniversário dele, um abraço pra você, garra. E, e ele, então, é, é, tomou posse semana passada e ele também tem, ele tem várias ações, o Léo Clube, eles são, assim, muito dinâmicos, muito entusiasmo, o garra é uma gracinha. E temos também o Léo Clube, doutor, Léo Júnior, doutor Brandão, que são jovens, mais novos ainda, que fizeram cinco anos de fundação em patrocínio e eles estão também atuando no nosso clube. Então, lá no Lions Club de Patrocínio, nós temos duas, dois segmentos de jovens, que é o Léo Clube, doutor Brandão e o Léo Júnior, doutor Brandão, que são crianças, são pessoas, são jovens que estão também trabalhando em prol da comunidade e eles fazem reuniões toda semana no nosso clube. E é uma forma também de já que os filhos de vocês também já estejam inseridos, cresçam com a mentalidade também do servir. É verdade, porque tudo que se vê e acompanha de uma forma positiva, Zé Antônio, ele vai normalmente vai querer participar também desse clube de jovens. Então, é assim, é sempre uma sequência. É certo. Agora, presidente, recentemente, num passado não muito distante, o clube de vocês passou por uma reforma, uma melhoria e tal, e a gente vê que as locações, elas ocorrem, é uma oportunidade para dar continuidade e manutenção nas atividades. É verdade. O nosso clube passou por uma reforma e foi todo aprovado dentro dos conformes, então a gente aluga bastante para todo e qualquer tipo de evento. Basta apenas ligar lá no clube, que a nossa secretária agenda para você e tem um espaço muito agradável. Nós temos três pavimentos e a gente que cabe lá quatrocentos pessoas, já foi tudo aprovado. Então, é mais um arrecadação para o nosso clube. Ou seja, quem quiser pode manter contato. Quem quiser pode manter contato. Basta apenas ligar no três oito três um doze dezenove. Isso ao longo do da semana todinha sempre tem gente? No horário comercial, das oito às onze da uma cinco. Sempre tem alguém? Sempre tem alguém. A Dalci, nosso secretário, está sempre lá de prontidão para te atender. Ah, certo, presidente. Então agora fica a expectativa para a próxima gestão. Ah, se Deus quiser, vai ser boa, viu? Se Deus quiser, nós vamos fazer o possível para poder estar aí fazendo uma gestão com dinamismo e entusiasmo. Parcerias? Parcerias, nós contamos sempre com as parcerias, inclusive nós temos a parceria com a casa de apoio de patrocínio, que é que a gente está sempre em parceria com eles nas ações, juntos, ajudando eles também, eles nos ajudam. Então, assim, vários parceiros nós podemos contar. E é uma casa que talvez muitas pessoas não saibam, falam, mas casa de apoio aqui em patrocínio, há necessidade, né, presidente? É, a casa de apoio de patrocínio, é uma casa que acolhe as pessoas que não tem condição de estar pagando hotel na cidade e estão com pessoas doentes no hospital, elas, aí, é, a casa de apoio prontamente atende você e seus familiares lá, sem custo nenhum. Eles têm os parceiros, então, é, você, é, a pessoa pode estar, é, indo na casa de apoio, né, e ali ela vai receber todo o carinho e conforto que ela precisar. Tá certo, tá sendo preparado por vocês agora, um evento mais voltado pra dança, um forró, que vai acontecer agora no mês que vem? Isso, estamos com o tradicional forró do Lions, esse forró do Lions tá sendo esperado há muito tempo, o pessoal fala, e o forró, e o forró? Então, vamos fazer o forró, dia cinco de agosto, é Cláudio Som, que é muito bom, que é muito legal, vai, vai apresentar um forró lá pra nós, legal, vai ser, então, você vai participar nas dezenove e trinta do dia cinco de agosto, na sede do Lions Clube de Patrocínio, apenas quinze reais a entrada e você vai gostar demais, porque o forró lá é bom, Zé Antônio, você tem que ir também. Oh, vamos organizar, vamos organizar. E no caso do ingresso, ele é vendido só na hora ou pode ser adquirido antecipado? Nós temos os ingressos antecipados conosco e a gente vai sair no comércio pra poder oferecer pra você e tal, mas no dia também vai ser vendido, viu? Quem quiser pode ir. Quem quiser pode ir lá na hora, dezenove e trinta, no sábado, cinco de agosto, que vai ter ingresso lá pra vender. E como é que vai ser a modalidade? Vai ter mesa pra quem quiser tipo sentar também? Não, não, não tem reserva de mesa, você chega e senta e a gente vai ter o serviço de bar, de garçom, você vai se servir de uma cervejinha gelada, de um tira gosto, comprado lá na hora, então você vai ser bem servido, bem atendido e você vai dançar até. É aberto pra toda a comunidade? É aberto pra toda comunidade. É certo. Presidente, desejar todo sucesso do mundo pra senhora, a diretoria que segue com a senhora aí nessa gestão, saindo agora dois mil dezesseis, dois mil e sete, entrando portanto, dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, e conte sempre conosco, como sempre foi, nada muda, pelo contrário, só aprimora e que a senhora possa terminar lá em dois mil e dezoito com muito mais êxito do que foi dois mil e dezesseis, dezessete. Muito obrigado, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho, né, do nosso clube e dizer que hoje a gente então vai ser reemboçado, né, logo mais e a gente tá muito feliz de poder aqui dar essa oportunidade, eles estão me dando oportunidade de mais um ano, eu poder contribuir para as ações sociais do Line School de Patrocínio. Muito obrigada a Rádio Difusora pela sua oportunidade, uma boa tarde a todos. Meio dia e vinte e sete, olha o programa Rádio Comunidade termina aqui, desejo a todos uma feliz e abençoada quinta-feira, amanhã nós vamos falar do Festival da Gastronomia, né, festival cultural eh gastronômico que acontece na região do Cerrado Mineiro com o evento sendo promovido aqui no município de patrocínio e vai acontecer lá no espaço cultural. O evento tem abertura oficial no dia de amanhã e amanhã nós vamos tá falando sobre esse evento aqui no nosso Rádio Comunidade. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, vem aí o Jornal da Itatiaia, boa tarde.